Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Vamos dizer assim, né, gente? Seu corretor da televisão brasileira ou seu corretor do YouTube, melhor ainda, né, gente? Gente, olha só, hoje eu estou na cidade de Canoas. Quem é de Canoas? Dá um oi aqui, gente. Olha só, Canoas da grande Porto Alegre, gente, a capital aqui. Eu brinco, né, dos aviãozinhos, onde tem a base aérea. Hoje eu estou no condomínio Sun Village, ou Sun ou Sun Village, não sei como fica melhor pra você. Eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, num condomínio fechado de altíssimo padrão. O condomínio aqui, gente, conta com piscina, adulto infantil, academia, salão de festa, sala de jogos, portaria 24 horas com monitoramento, STV. Gente, a casa tem 330 metros de área construída, 440 metros de terreno, são dois terrenos. Inclusive, essa casa é a única do condomínio à venda com dois terrenos. Todas as outras casas, todas têm um terreno. O padrão do terreno aqui, gente, é 11 por 22, tá? Então, essa aqui tem dois terrenos. Uma casa de três dormitórios, mais um home office, elevador, suíte principal, mobiliada, decorada, salão de festa, espaço gourmet. Lindíssima, eu quero te mostrar. Vem comigo conhecer detalhe por detalhe dessa mansão que está à venda aqui no condomínio Sun Village, em Canoas. Música 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 O valor da casa está a 2 milhões e 400 mil reais. Esse valor para negociação, estuda parcelamento, imóvel de menor valor, o proprietário gosta muito de dar desconto, então vale a pena você vir conhecer, mesmo que você não tenha todo esse valor, você queira parcelar, alguma coisa assim, vale a pena vir conhecer o imóvel, que o dono é muito flexível. Chama aqui a gente, chama o corretor aqui, se quiser eu venho junto com você, meu caro, você pode vir comigo, a gente fazer aquela selfie no final, com a champanhe comemorando a venda da sua casa. Olha só, olha só, aqui na entrada nós temos um pergola de madeira, aqui nós temos já uns sofás aqui de junco ratã, para você no final da tarde tomar aquele chimarrão, mais um banquinho ali, gente, olha, todo de pedra, com mesa, toda a casa, toda a volta da casa tem paisagismo, jardim de inverno, essa planta aqui, gente, olha, escapou o nome dela, acho que é brulhos, uma coisa assim. Custa hoje em torno de 40 mil reais, uma dessa aqui, nós temos duas, só aqui na entrada da casa nós já temos duas plantinhas, 80 mil reais. Imagina o que tem dentro da casa, vem cá conhecer comigo, essa mansão que está com uma condição incrível aqui na cidade de Canoas. Gente, aqui é garagem para quatro carros, olha o tamanho da garagem aqui, gente, garagem coberta para quatro carros, lá no cantinho tem a churrasqueira, hoje com essa mesa, três carros aqui, com todas as portas abertas tranquilamente. Olha só, gente, olha, tudo aqui com pedra já, não tem que se preocupar com grama, tá bom, gente? Aliás, apesar de ter um paisagismo lindo, maravilhoso, aqui então a gente tem a primeira churrasqueira, são duas churrasqueiras, toda revestida com MDF. Aqui nós temos, gente, ó, aqui um granito branco absoluto, uma mesa aqui para dois, quatro, seis, seis comedores de churrasco. Ó, antes de entrar na casa, nós vamos por aqui atrás, tá? Olha só, gente, só dá uma espiada aqui na sala de jantar, mas peraí, vem cá. Aqui atrás nós temos um quiosque, tá, gente? Um espaço gourmet maravilhoso. Eu até estava falando aqui com um colega que caberia no cantinho aqui ou lá fazer aqui um fogão a lenha, um fogão campeiro, olha que legal, gente. Eu sou apaixonado pelo frio, mesmo morando na praia, talvez seja por isso, então eu gosto de fazer fogo, gosto de fazer, né, arte. Deixar a casa com cheirinho de fumaça. Então você faz aqui, de aqui ter espaço gourmet, o fogão cooktop, tem micro, tem forno, tem tudo aqui prontinho. Aqui a gente tem, gente, ó, todo o quiosque de madeira com vidro, aqui em cima a gente tem um brise aqui que não deixa passar o calor. Lá do lado nós temos um outro pergolado com vidro e madeira, gente, ó, aqui você pode fazer a sua academia, colocar sua bicicleta, colocar aqui seus equipamentos para você se exercitar em casa, todo fechadinho. Não tem desculpa se tiver chovendo, tá todo fechado aqui. E agora nós vamos entrar pela porta aqui, gente, ó, de trás, tem duas entradas. Olha só que linda essa sala de jantar, meu cara, dá uma olhada nessa mesa, oito lugares, cadeiras estilo luz 15, ó, rebaixamento em gesso, com LED, com sanca e com um lustre diferenciado, meu cara, olha só. Olha só as cortinas aqui, deu um ar muito legal, muito bacana. Abre tudo aqui se quiser, tem porta para lá, tem porta para cá, tem janela aqui, tem outra porta que nós entramos para aqui, é casa, gente, é casa de morador. Totalmente equipada, moderna. Nós temos um elevador, um jardim de inverno, eu vou te mostrar. Vem comigo agora conhecer a cozinha. Aqui nós temos uma ilha, essa parte aqui é para o café da manhã, você tomar seu café aqui, né, lindinho, maravilhoso para ir para o trabalho. Dois, quatro banquetas aqui. Aqui nós temos a segunda churrasqueira, gente, ó. Aqui está a segunda churrasqueira, revestida de São Gabriel Preto, uma tampinha aqui de MDF. Então, com um laque, aqui a gente tem a ilha do fogão coquetop, gente, ó. Fogãozinho coquetop, exaustor aqui, tramontina, fogão também, gente, ó. É da TEDG, não conheço a marca, mas é coisa de rico, pode ter certeza. Não é que nem o nosso. Olha só, aqui lá a gente tem, ó, máquina de lavar, forno, micro e mais armário. Toda torre quente, você faz toda a bagunça, joga tudo ali embaixo, a máquina lava pra você. Não é todos que tem uma empregada robótica, né, com a máquina de lavar a louça. Ó, aqui atrás de mim nós temos a pia, mais armários aqui, espaço para colocar vinho em uma adega lá. Gente, olha essa torneira aqui, gente, torneira, monocomando, água quente e fria, estilo cantor casual. Você pega aqui e canta. Hoje eu vou cantar. Não, hoje não, deixa pro próximo vídeo. Se vocês pedirem, nós cantaremos, mas primeiro tem que comprar a casa. Ai, ai, ai. Gente, olha só, aqui tem uma geladeira meio cara, que coisa mais linda isso aqui. Olha só, toda espelhada, cromada. Olha que linda essa geladeira, gente. Uma geladeira da Bost, totalmente espelhada. Eu não vou abrir, tá, gente? Tem coisa pessoal aqui. Mas você pode vir comigo, quando você vier, nós vamos abrir a geladeira. Sem problema nenhum. Então tá, gente. Então aqui é a cozinha da casa. Aqui do lado nós temos a área de serviço, uma máquina de lavar, armários, pia, acesso à rua também. Um armáriozinho aqui, ó. Sob medida pra ir. Armáriozinho fitness bem fininho, ó. Light. Ah, aqui, meu cara, aqui é pra passar roupa. Você puxa aqui pra cá, estende a bancada e você passa a roupa. Beleza. Vamos lá, então, explorar um pouco mais da casa. Fica tudo que tá na casa, tá, gente? Tudo que tá na casa, fica. Aqui, meu cara, olha só que bonito isso aqui, minha gente. Isso aqui é um sonho de consumo. Um elevador dentro de casa. Um elevador panorâmico. Nós vamos andar de elevador. Eu vou te mostrar, mas primeiro deixa eu te mostrar essas partes aqui de baixo, tá? A minha direita aqui é o lavabo. Vamos lá, vai vir pra visita. Olha só, todo revestido, papel de parede. Aqui, minha esquerda, gente, é o living do imóvel. A sala de estar aqui. A porta de entrada está ali. Eu acabei entrando pela garagem pra te mostrar. Aqui a gente tem uma lareira a lenha. Nós temos aqui um espaço muito bom pra sala, pra televisor. Um sofá aqui pra quatro lugares, tranquilo. Aqui daria pra colocar mais uma poltrona aqui, se quisesse. Aqui nós temos um lustre. Olha que lustre lindo, gente. Maravilhoso, né? Uma linha de noite isso aqui vai ficar top. Nós temos um espelho ali, gente. Duas arandelas, ar-condicionado de 22 mil BTUs ali. Jardim de inverno atrás do elevador. Vou te mostrar. Então, eu quero te mostrar agora o que antigamente era uma garagem e foi transformado em uma sala de jogos, uma sala de festa, né? Esse imóvel aqui é a tampa aqui da mesa de bilhar. A mesa de bilhar, essa daqui, fica na casa. Nós temos acesso, através da sala de jogos, ao deck, o pergolado lá da frente da casa. Eu vou te mostrar, mas antes, deixa eu só te comentar uma coisa aqui. Olha que poltronas diferente, gente. Isso aqui veio lá do filme Star Wars. Eles usavam como tipo um navio... Ah, estou brincando, tá, gente? Não veio do Star Wars nada, né? Mas é diferente. Olha só. Vamos abrir uma aqui? Vem cá, me dá muito curioso. Olha o que é isso, gente. Uma mistura de Star Wars com poltrona e privada junto e tudo junto, né? Parece o iPod do iPhone também, né? Olha só. Diferente, né? Então, aqui é a sala de jogos. Deixa eu te mostrar aqui, gente. Vem cá. Aqui é o pergolado, então, deck de madeira. Olha só. A vegetação fechou todinha, gente. Nem chove mais aqui. Olha só. E é tudo natural. Pantinhas vivas. Pantinhas verdadeiras. Aliás, estão sendo bem cuidadas. Está maravilhoso aqui o jardim. Lindo. Ali é a entrada da casa, gente. Olha a escadinha da entrada da casa. Ali está o obstáculo para jogar o seu bilhar. Ali acessa os fundos da casa. A área de serviço sai ali. Agora sim, nós vamos andar de elevador. Vocês estão prontos? Vamos dizer que nem o Bob Esponja fala. Vocês estão prontos, crianças? Olha só. Vamos lá. Acabei de entrar aqui. Tem três andares, tá, gente? Ele acessa até o terceiro andar também. Eu estou aqui, gente. Olha só que legal. Está vendo a minha mão? Se eu encostar aqui, o elevador já para. Tirei a mão, ele continua. 100% seguro esse elevador, gente. Olha só o tapetinho aqui para você andar descalço. Lindo, né? Maravilhoso. Essa casa, gente, tem tudo a ver com filme. Como assim um filme? Sabe aquele filme? No fim, eu acabei indo para o segundo andar já. Sabe aquele filme, gente, que diz bem assim, manda gastar? Manda gastar. Manda gastar. Convide você, sua esposa, seu marido e mande ele gastar dinheiro para você morar bem nessa casa aqui em Canoas. Nós vamos ter acesso agora ao terceiro pavimento. Onde tem o home office. Acabei de descer aqui, gente. Só fechar aqui o elevador. Olha só. Aqui, só para você ter uma ideia, aqui dá para fazer até uma sala de recepção. Ou uma segunda academia, ou o que você quiser. Tem muito espaço aqui, gente. Esse espaço aqui do elevador. Aqui, acesso aos armários do seu home office que está ali. Eu já vou te mostrar. Olha só esse espaço que tem aqui, gente. Aqui, acesso ao sótão da casa. Eu não vou abrir, até porque ele está fechado. Acho que eu não tentei abrir. Eu sou curioso, meu filho. Tentei abrir. Não deu. Aqui o CD de cima. Sistema aqui, então, do alarme. Aqui, então, móveis sob medida aqui para você. Tanto guardar uma roupa e também guardar alguma coisa de documentação, de papel, de seu trabalho. E aqui, meu caro, um home office lindíssimo. Olha só. Olha o espaço que você tem aqui. Deixa eu te mostrar daqui, ó. Olha só. Estou aqui na porta. Dá para duas pessoas trabalhar tranquilo. Dá para o casal de advogado comprar essa casa e trabalhar em casa. Olha só que maravilhoso. E você tem um know-how, tem um network muito bom. com um dos condomínios mais conhecidos de Canoas e mais localizados. Gente, a gente está bem pertinho do Shopping Canoas. Bem perto mesmo, gente. Aqui, vou dizer para vocês, de carro, dez minutos. Nem isso. Dez minutos de carro do Shopping Canoas. Bem pertinho da Ubra. Você que é professor, está aí também a sua casa, meu filho. E é só chamar. Aqui, então, a gente é o primeiro dormitório que foi transformado em uma sala de estar. Tá, gente? Uma sala de cinema. Você que decide. Ali, espera para o condicionado split. Aqui, a gente tem, então, uma estande sob medida. Ali, nós temos acesso a uma sacadinha, um terracinho. Deixa eu te mostrar ele. Vem cá. As aberturas são todas de alumínio anotizada. Ó, nós temos acesso a esse terraço aqui, gente, ó. E aquela porta é o segundo dormitório que eu vou te mostrar. Deixa eu te mostrar aqui embaixo, gente, ó. Aqui é o seu pátio, ó. Um pátio bem bom aberto também, né? E tu viu que tem ali, então, toda a parte do chão foi colocado piso antiaderente. Isso é bom. Não molha, não estraga, né? E também não tem a maltenção de ter que estar cortando grama, assim, né? Aqui um banheiro social, gente, ó. Um banheiro social bem grande. Prontinho. Esse banheiro social, você pode transformar, como ali tem um outro dormitório, você pode transformar em uma suíte americana. O que é isso, Diego? Eu vou te explicar. Ou uma dame suíte, não sei como é que chama na sua cidade. Você pode abrir uma porta de correr aqui e uma de correr lá e fechar essa aqui. Então serve, esse banheiro serve os dois dormitórios aqui. Beleza? Aí ficaria três suítes. Por que três suítes? Porque agora nós vamos acessar a suíte principal, que é ali. Aqui, antes de nós acessar, nós temos uma segunda sala de TV. Então, se der problema, lá embaixo não cabe todo mundo. Tem mais dois lugares aqui, dá pra colocar mais outra poltrona aqui. E você assiste ao vídeo do Corretor da Praia, toda a família. Um pouco lá embaixo, um pouco aqui em cima. Vamos lá, né, gente? Olha só. Aqui é a entrada da suíte principal. Mas antes, é só te mostrar aqui, gente, ó. Estamos mais perto desse lustre. Olha que grande. Lareira. Gigante. Agora sim, seja bem-vindo à sua suíte em canoas. Até combinou, gente, ó. Canoas. Capão da Canoas, não. É Canoas. Gente, olha o banheiro que grande, gente. Ó, bem espaçoso. Um banheiro largo. Chuveiro a gás. Aqui tem uma cuba. Olha que legal esse detalhe aqui, gente, ó. Meu caro, isso aqui é madeira. Esculpida. Madeira. Madeira. Olha só, um baita do espelhão aqui. Lindíssimo, maravilhoso. Esse aí sou eu, gente. Prazer. Diego, se você não me conhece, tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vem conhecer mais desse lindo imóvel comigo. Gente, aqui então, a cama de casal. Ar-condicionado tá ali. Nós temos aqui três janelas. Uma, duas, mais aquela janela que acessa a sacada. Deixa eu só te mostrar aqui, gente, a parte dos armários, ó. Nós temos os nichos aqui. Temos armários, uma, duas, três, quatro, cinco portas grandes, gente, ó. Não vou abrir porque tem coisa pessoal aí, né? Vai que a gente encontre alguma coisa. Tipo, sei lá. Você decide o que pode ter. Olha só. Aqui então, gente, nós temos uma vista do canto do quarto, ó. Televisor. Temos a sacadinha que eu vou te mostrar. A cabeceira é de MDF, gente, ó. MDF aqui. Nós temos chave hotel aqui, gente, ó, pra você ligar a luz deitado. Nós temos espera pra internet aqui. Você bota o seu notebook, se tá baixando um filme, alguma coisa, conecta o cabo ali. Vai funcionar muito mais rápido. Além da tomada que tem aqui também. Agora nós vamos acessar a sacada. Olha só que decoração linda isso aqui, gente, ó. Isso aqui, ela parece uma esteira, mas serve mais pra decoração. Poucas pessoas usam. Muitas tem, mas algumas poucas usam. Olha só. Tô brincando, tá, gente? Proprietário aí. Esposo, proprietário. Tô brincando. Ó, aqui tem um terraço, tá, gente? Uma sacada de frente pra casa. Bem arborizada. Até pouco tempo tinha um sabiá cantando aqui, gente. Aí não deu tempo de combinar com ele pra cantar quando você estivesse vendo o vídeo. Demais tem muito sabiá, muito pássaro aqui que canta. Aqui tem mais um terracinho, gente, ó. No verão, se quiser tomar um banho de sol, tá aí. Terracinho, gente, maravilhoso. Essas plantinhas aqui em cima, são as plantinhas em cima do pergolado. Olha que elas estão bem fechadinhas, gente, ó. Bacana, né? Tem mais aqui, gente, um vaso, mais um parapeito de granito. Linda a casa, maravilhosa. Gente, essa casa tá à venda, tá com ótimo preço. O que vale atentar aqui, gente, é que o proprietário é muito flexível. O proprietário, ele quer vender o imóvel, ele estuda negociar valores, estuda um parcelamento se for preciso, imóvel de menor valor. Fica tudo que tá na casa. Agora eu vou descer pela escada aqui. E quero fazer o convite pra você. Chama a gente aí, clica no link, chama pelo site, se for o caso. Vamos marcar uma visita, eu quero te mostrar essa casa, tá bom? Quero te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado, o vídeo ficou grande, né? Deus abençoe o seu dia, sua semana, te dê saúde, paz, prosperidade. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço, seu amigo corretor. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.